Como muitos da mitologia nórdica, não se sabe muito sobre Sif. Ela era a esposa de Thor, mas como poucos mitos sobrevivem em detalhes, é difícil se aprofundar no que de fato ela era ou significava. O atributo mais famoso de Sif eram os longos cabelos dourados, que desempenharam um papel central em sua história mais conhecida. Mesmo essa história, no entanto, é menos sobre Sif, e mais sobre como seu marido reagiu ao roubo de seus cabelos dourados. É também sobre o que ele e os outros deuses ganharam quando aquele cabelo foi refeito. Quando Loki fez os anões fazerem novos cabelos para Sif, eles também fizeram as posses mais famosas de Thor, Odin e Frey. Apesar da falta de histórias sobreviventes, já foi dito o suficiente sobre Sif para fornecer algumas pistas sobre qual era seu papel na mitologia nórdica. Em vez de ser apenas uma esposa, muitos historiadores agora acreditam que ela e seus cabelos dourados eram muito mais importantes do que parecem. Escritores posteriores podem tê-la visto apenas como a esposa de uma divindade mais poderosa, mas forneceram pistas suficientes para agora interpretá-la como um aspecto de um arquétipo poderoso e familiar na mitologia. Antes de continuar com o tema de hoje, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para ficar por dentro do universo mitológico. Sif era a esposa de Thor, o deus nórdico do trovão. Thor era um deus muito importante no panteão nórdico. Ele aparece em muitas lendas, seu nome foi amplamente dado a lugares e pessoas, e seu famoso martelo se tornou o símbolo mais conhecido da era viking. Como sua esposa, parecia provável que Sif também fosse importante, muito menos se sabe sobre ela do que se sabe sobre seu marido, no entanto. Isso se deve, em grande parte, ao fato de restarem poucos relatos da mitologia nórdica. A maior parte do que sabemos vem de apenas dois épicos, chamados Zedas na língua nórdica, que foram escritos no século XIII, centenas de anos após o auge da cultura da era viking. Sabemos que a maioria dos personagens e eventos dos Zedas eram originais da era viking, porque são retratados em obras de artes sobreviventes. Mas a falta de fontes escritas limita o quanto realmente entendemos sobre a mitologia. Na Eda Poética, ela aparece em um banquete dos deuses, e é mencionada brevemente em uma conversa entre seu marido e Odin. Em outros escritos, ela aparece novamente apenas brevemente, no único mito conhecido que a apresenta, a história de como Loki roubou seu cabelo. Assim, sabemos relativamente pouco sobre Sif. O fato de ela aparecer tão pouco nos Zedas não significa, entretanto, que ela não fosse uma deusa importante. A Eda em Poética, por exemplo, trata amplamente da criação e destruição do mundo. As histórias relatadas geralmente se relacionam com esses dois eventos. Então é provável que existam muito mais lendas que não se relacionam com esses eventos específicos. A mitologia grega, por exemplo, tinha muitas histórias sobre os casamentos e nascimentos de seus deuses. Essas histórias também podem ter sido contadas pelo povo nórdico, mas não foram escritas em fontes que sobrevivem até hoje. Para uma deusa como Sif, que não estava ligada aos temas mais marciais dos eventos em torno de Ragnarok, suas histórias podem simplesmente não ter sobrevivido. Ela é lembrada como a esposa de Thor, mas seu papel não é claro. Mesmo o nome de Sif não dá nenhuma pista sobre o papel que ela desempenhou no panteão. O nome Sif se traduz aproximadamente como relação, especificamente alguém relacionado por casamento. Então mesmo isso apenas nos diz que ela era a esposa de um dos deuses. Embora saibamos que ela era a esposa de Thor, há algumas pistas nos erdas que sugerem que Sif não era necessariamente uma esposa leal e devotada. As relações pessoais entre os deuses costumam ser ambíguas nas histórias sobreviventes. O casamento de Sif e Thor não é diferente. As histórias que temos hoje parecem caracterizar Thor como um marido dedicado. Na verdade, a maioria das referências a Sif inclui seu marido defendendo-a de insultos ou ataques. Mas há indícios, no entanto, de que Sif pode não ter sido tão leal a Thor. Na Eda Poética, Loki chega com um banquete em Asgard e insulta todos os deuses, irritando a maioria deles. Sif permanece calma e serve Hidromel para ele, dizendo que não há nada que lhe possa dizer para atacá-la, porque ela não fez nada de errado. Loki, no entanto, ele alegou que só ele sabia o segredo dela, que era que ela era infiel ao marido. Na verdade, Loki afirmou que era amante de Sif. Sif não respondeu a esta acusação. No início da Eda Poética, ficou implícito que Loki não era realmente o único que sabia sobre sua infidelidade. Odin e Thor trocam insultos da mesma forma quando Odin, disfarçado, se recusou a transportar seu filho pela Bahia. Essas trocas conhecidas eram comuns nas sociedades nórdica e celta, e combinavam jogos de palavras com insultos provocativos em uma disputa de inteligência e coragem. Entre os insultos de Odin está a acusação de que a esposa de Thor possuía uma amante em casa, enquanto ele e Thor viajavam em suas muitas aventuras. Thor afirmou que o barqueiro está mentindo. Ele o chama de estúpido, porque a falsa acusação pretende apenas ser prejudicial em vez de inteligente. Thor se recusa a ouvir o que ele chama de mentira, enquanto Odin afirma ter enganado Thor ao falar a verdade. Outras fontes, no entanto, não acusam Sif diretamente de infidelidade. Elas dizem que ela teve um filho que não nasceu durante seu casamento com Thor. Ur era um deus conhecido por sua magia, que uma vez disse ter assumido a liderança do Zayezir quando Odin foi brevemente exilado. Várias fontes o descrevem como sendo o enteado de Thor. O pai do filho de Sif nunca é mencionado, e Ur não aparece em nenhum mito. Como sua mãe, Ur está entre os deuses mencionados com frequência suficiente para claramente ter sido importante, embora suas lendas não tenham sobrevivido. O fato de ele ser nomeado filho de Sif, mas não de Thor, no entanto, implica que havia mais na história de Sif do que apenas seu casamento com o deus do trovão. Seu próprio nome pode tê-la marcado como sua esposa, mas as pistas fornecidas nas histórias sobreviventes nos dizem que sua vida pessoal provavelmente era mais complicada. A história mais famosa de Sif, no entanto, não é sobre um caso ou uma troca de insultos. Em vez disso, ela é mais conhecida pela história de como Loki roubou seu atributo mais definidor. Sif foi descrita como uma bela deusa. Ela era bem conhecida por seus longos cabelos dourados. Na Eda em prosa é contada a história de como Loki roubou esse cabelo. Por nenhuma razão, além de causar travessuras, o trapaceiro cortou o cabelo de Sif enquanto ela dormia. A história não diz como Loki chegou tão perto de Sif enquanto ela dormia. Alguns tomaram isso como evidência de que, como afirmou a Eda poética, Loki era seu amante, enquanto outros acreditam que ele drogou Sif e Thor para pregar sua peça. Quando o truque mesquinho de Loki foi descoberto, Thor ficou furioso. Loki, tentando escapar das consequências de seus atos, afirmou que os anões poderiam fazer novos cabelos para Sif. Os mestres metalúrgicos podiam criar cabelos de ouro verdadeiro, que seriam ainda mais lindos do que os cabelos naturais que ele havia roubado. Thor permitiu que Loki fosse para Svartalfheim, a terra subterrânea dos anões, para fazer novos cabelos para Sif. Se Loki falhasse, no entanto, Thor cumpriria sua promessa de punir Loki severamente pelo ataque contra sua esposa. Em Svartalfheim, um grupo de anões identificados apenas como os filhos de Valdi atendeu ao pedido de Loki. Eles fizeram para Sif um elmo de fios dourados que caberiam em sua cabeça e cresceriam como cabelos reais. Loki não estava totalmente satisfeito com isso, no entanto. Como sempre, ele aproveitou a sorte. Desta vez, porém, o resultado seria benéfico para os deuses. Loki foi para a terra dos anões para que eles fizessem novos cabelos para Sif, mas ele voltou para Asgard com muitos outros presentes para os deuses. Os filhos de Valdi tentaram ganhar o favor de Asgard, fazendo itens mágicos mais maravilhosos. Loki já voltaria de Svartalfheim com mais do que se esperava dele. Ele decidiu, no entanto, que poderia reconquistar o favor dos deuses, trazendo de volta itens ainda melhores. Ele se aproximou de outra família de anões com os itens que os filhos de Valdi haviam feito, apostando que eles não poderiam igualar a magia e o artesanato deles. Dois irmãos, Brokir e Sindri, aceitaram o desafio de Loki. Loki colocou as apostas altas, dizendo aos irmãos que eles poderiam cortar sua cabeça se ganhassem a aposta. Embora Loki tenha se transformado em uma mosca para distraí-los de seu trabalho, Brokir e Sindri ainda conseguiram fazer itens notáveis para Loki dar aos deuses. Além do novo cabelo de Sif, Loki trouxe assim cinco presentes incríveis quando voltou para Asgard. Loki apresentou esses presentes a Odin, Thor e Frey. Eles os aceitaram alegremente. Sif ficou satisfeita com seu novo cabelo. Então Thor perdoou Loki por sua brincadeira. O novo cabelo dourado de Sif estava ainda mais bonito do que antes, como Loki havia prometido. Frey levou o javali dourado para si. Odin reivindicou o anel e a lança. Além do cabelo dourado de sua esposa, Thor reivindicou o Mjolnir. O martelo se tornaria seu atributo mais conhecido e a arma mais poderosa de Asgard. O Mjolnir não era perfeito, no entanto. Quando Brokir e Sindri chegaram a Asgard para reivindicar seu prêmio, a cabeça de Loki, ele apontou que eles foram distraídos por uma mosca que os picou. Então eles fizeram o cabo um pouco curto demais para que fosse equilibrado adequadamente. Thor, no entanto, afirmou que Mjolnir ainda era tão valioso quanto as outras obras, apesar desse pequeno defeito. Somente por meio de um jogo de palavras inteligente, Loki foi capaz de manter sua cabeça, embora sua boca tenha sido costurada pelos anões, para impedi-lo de usar sua inteligência para enganar os outros novamente. A importância de seus longos cabelos dourados deu aos historiadores uma visão sobre o papel que Sith pode ter desempenhado no Panteão Nórdico. Muitos historiadores acreditam que Sith era uma das deusas mais antigas do Panteão. Ela e Ur, eles acham, têm papéis menores em histórias posteriores, porque já começaram a desaparecer da imaginação popular. Em vez disso, eles eram mais populares em épocas anteriores, talvez até antes de deuses como Odin e Thor ganharem destaque. Sith é, portanto, amplamente acreditada para pertencer a um dos mais antigos arquétipos mitológicos. A cor dourada do cabelo de Sith está ligada ao metal nas histórias sobreviventes e na linguagem poética dos Scalds da era viking. Mas uma linguagem semelhante também é usada para se referir ao trigo e outros grãos. Sith é, portanto, identificada por muitos como uma deusa da fertilidade e da colheita. Os historiadores encontraram evidências disso não apenas nas descrições de Sith, mas também no culto de seu marido. Thor é conhecido por ser um guerreiro e o deus do trovão, mas no mundo nórdico ele também era considerado um deus protetor. Amuletos em forma de seu famoso martelo, Mjolnir, foram usados como amuletos de proteção. Também há evidências de que eles estavam ligados à fertilidade. Mesmo depois da era viking, as fichas em forma de martelos ou machados às vezes eram enterradas com as primeiras sementes plantadas na primavera para promover uma boa colheita. A ligação entre um deus do trovão e uma deusa da fertilidade também está bem estabelecida em outras mitologias. Como a chuva fertiliza os campos e promove o crescimento das plantas, muitas religiões antigas uniam suas deusas da fertilidade e os deuses do céu em casamento. O estudioso do século XIX, Jacob Grimm, que com seu irmão popularizou o folclore germânico, reconheceu essa teoria, mas afirmou que não tinha suporte porque, ao contrário de Deméter na mitologia grega, não havia mito ligando Sif à mudança das estações. Interpretações mais modernas, no entanto, encontraram esse elo onde Grimm não o encontrou. Jacob Grimm afirmou que Sif não poderia estar totalmente ligada ao conceito da colheita porque sua mitologia não incluía uma justificativa para o inverno. Ele citou especificamente Ceres, o nome romano para a deusa da colheita Deméter, como uma deusa cuja mitologia era mais completa. Na mitologia grega, a filha de Deméter, Perséfone, foi raptada para o submundo para se tornar a esposa de Hades. Quando Perséfone desapareceu, Deméter abandonou seus deveres para procurá-la. Quando soube que Perséfone estava no submundo, Deméter ameaçou permitir que todos os grãos do mundo morressem se ela não fosse devolvida. Com essa ameaça, Zeus ordenou que Hades devolvesse Perséfone à superfície. Perséfone, no entanto, havia comido sementes de Romã no submundo, voluntariamente ou por ter sido enganada por seu novo marido. Então, ela não foi capaz de deixar aquele reino para sempre. Em vez disso, os deuses negociaram com Deméter para permitir que Perséfone dividisse seu tempo entre a superfície e a casa de seu marido. Durante um terço do ano, Perséfone retornaria ao submundo. Quando isso aconteceu, Deméter ficou de luto e o grão não crescia. Grimm afirmou que uma explicação semelhante para o inverno estava ausente da mitologia de Sif. Alguns historiadores agora acreditam, no entanto, que mesmo a quantidade limitada de informações que ainda temos sobre Sif fornece paralelos suficientes para justificar interpretá-la como uma deusa da colheita. Se o cabelo dourado de Sif, dizem eles, simboliza o grão, seria cortado na colheita. Seu cabelo foi cortado em seu mito mais famoso, e seu marido, como Deméter, fez ameaças terríveis quando o crime foi descoberto. Depois de cortar o cabelo de Sif, Loki foi para a terra dos anões, e Svartalfheim foi, como o submundo grego, concebido como um espaço cavernoso abaixo do mundo dos homens. O ciclo de uma deusa da vegetação descendo abaixo da terra e retornando é frequentemente interpretado como o ciclo das plantas crescendo sob o solo. No mito nórdico, a própria Sif não foi para o subsolo, mas seu cabelo foi perdido e trazido de um mundo subterrâneo. Pode ser possível, portanto, que a lenda do cabelo dourado de Sif tenha sido originalmente pensada como uma explicação para o inverno, mesmo que os Edas posteriores não tenham especificado isso. Os outros presentes criados pelos anões poderiam ter sido acréscimos posteriores à história, tornando mais sobre como os três principais deuses de Asgard obtiveram seus atributos. À medida que a mitologia evoluiu ao longo do tempo e Thor e Odin se tornaram os personagens centrais, a história se tornou menos sobre Sif e a conexão com seus poderes foi amplamente esquecida. O fato de que o cabelo de Sif era um dos maiores presentes dos deuses, no entanto, permaneceu. Alguns historiadores modernos tomaram isso como evidência de que, como símbolo de grãos e fertilidade, era tão valioso quanto o famoso martelo de Thor ou a icônica lança de Odin. O papel de Sif na mitologia nórdica está sempre ligado a seu marido, Thor. Até o nome dela reconhece como sendo parente de alguém por meio do casamento, em vez de quaisquer atributos pessoais. Apesar disso, no entanto, Sif era quase certamente uma deusa importante por si só. A falta de mitos específicos sobre ela provavelmente se deve ao fato de que existem poucas fontes originais sobreviventes. Já tinha ouvido falar sobre Sif? Deixe a sua resposta aqui nos comentários, que eu quero saber! Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Até a próxima!